E agora a gente está aqui com o Jota da Delta Ferramentas. Primeiramente, bem-vindo aqui ao 100% Motor. Obrigado, Tênis. Conta pra gente dessa vez o que você está trazendo. Eu sei que é uma novidade aí no mercado. Uma novidade aí no segmento automotivo é um teste de bateria digital capacitivo. Ele faz o teste individualmente das facas internas da bateria. Então a gente vai ver no vídeo explicativo como que utiliza ele na prática. Bacana, acompanhe. Meu nome é Marcos, eu sou do Auto Elétrico Panzarini, aqui em São Bernardo. A gente está aqui com um aparelho para fazer um teste de bateria nos carros, para a gente diagnosticar defeito de bateria. E vou mostrar para vocês como que funciona um aparelho para um teste. Uma bateria que aparentemente está boa, está inclusive no plástico, mas é uma bateria defeituosa. Vamos mostrar pelo aparelho. É um aparelho simples, fácil de utilizar, liga no positivo e negativo da bateria. E vamos fazendo os testes para fazer o diagnóstico da bateria. Aqui ele vai vendo o estado de carga, o tipo de bateria, a entrada dela, a amperagem dela. E aqui ele está realizando o teste. Ele mediu a voltagem, mediu a amperagem, que teria que estar mantendo os 400 e está caindo para 310. Está mandando trocar a bateria. É uma bateria que aparentemente estaria boa, no plástico, parece ser bem novinha. Agora a gente vai funcionar o veículo, mostrando que o carro pega, porém a bateria está com defeito. Um carro pegando, mas com uma bateria defeituosa. Problema nas placas da bateria. Complementando o teste, aqui nesse carro a gente tem uma bateria bem mais aparência de ser uma bateria velha e a gente vai fazer o teste com o aparelho novamente para mostrar que está com defeito e quando não está. A carga da bateria está correta. Às vezes a gente olha pela aparência, uma bateria que parece ser velha e está correta e uma bateria que está no plástico está com defeito. Deu para ver que realmente é bem prático, né Jota? Com certeza Thais, é um teste simples de ser utilizado, como a gente verificou no vídeo e ele mostra todos os parâmetros necessários para você fazer a verificação e a durabilidade da bateria também. Legal, e quem ficou interessado e quiser adquirir, quiser saber mais informações, qual é o contato de vocês? É só acessar o nosso site deltaferramentas.com.br e lá vai ter todas as informações também sobre o produto. Legal, obrigada e até uma próxima. Obrigada, Thais. Obrigada, Thais.